Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock Calma Maria do Bairro Se não tu vai dar PT, se não tu vai dar PT, se não tu vai dar PT Se não tu vai dar PT, calma Maria do Bairro Não dá em nada, não dá em nada Hoje eu tô de rock e não quero saber de nada Calma Maria do Bairro A Maria do Bairro dava lõ em aparelhagem É bandida, não tem jeito, nunca perde a malandragem Junto com os cara doido, pega logo o camarote Pega o combo de uísque e uma garrafa de siroque Com a bolsa de lado e o sapato Salto alto, tira selfie com as amigas pra postar no Instagram A Maria é bandida, a Maria é vilã Tá endoidando e tá bebendo e vai com chita é de manhã A Maria é bandida, a Maria é vilã Tá endoidando e tá bebendo e vai com chita é de manhã Calma Maria do bairro, senão tu vai dar PT Calma Maria do bairro Não dá em nada, não dá em nada Hoje eu tô de rock, não quero saber de nada É DJ Melody, um é simples, um DJ mulher do Pará Aqui quem tá falando é o MC Chaguinem Aqui quem tá na voz é o MC Biel BH Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock Calma Maria do bairro, senão tu vai dar PT Não dá em nada, não dá em nada Hoje eu tô de rock, não quero saber de nada A Maria do bairro dá valor em aparelhagem É bandida, não tem jeito, nunca perde a malandragem Junto com os cara doido, pega logo o camarote Pega o combo de uísque, uma garrafa de siroque Com a bolsa de lado e o sapato Salto alto, tira selfie com as amigas pra postar no Instagram A Maria é bandida, a Maria é vilã Tá endoidando e tá bebendo e vai curtir até de manhã A Maria é bandida, a Maria é vilã Tá endoidando e tá bebendo e vai curtir até de manhã Calma Maria do bairro, senão tu vai dar PT Calma Maria do bairro Não dá em nada, não dá em nada Hoje eu tô de rock, não quero saber de nada Não dá em nada, não dá em nada Hoje eu tô de rock, não quero saber de nada Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock